A opinião dos nossos convidados é de inteira responsabilidade deles. E não corresponde necessariamente à linha editorial da Brasil Central. Fogo no parquinho, a gente vai falar de José Dirceu que reapareceu. Ele que foi condenado no passado, mas sempre foi um nome importante da política, especialmente pela esquerda. Daqui a pouco eu anuncio os nossos dois gigantes debatedores com posições antagônicas. Mas antes, é sempre imprescindível dizer que no nosso programa brigam as ideias e não as pessoas. O programa de hoje tem os seguintes destaques. Ex-ministro José Dirceu defende reeleição de Lula em 2026. Nós vamos começar um processo de crescimento. Eu sempre vejo 8, 12 anos. Em 2026 nós vamos reeleger o Lula. PT vai conseguir continuar no poder? Assunto para a nossa pergunta do dia. E discussão do projeto que acaba com reeleição em cargos executivos deve ser prioridade no Senado este ano. Foi uma emenda constitucional em 97 que introduziu a reeleição no Brasil. Eu acho que está no momento da gente fazer uma reflexão sobre se isso foi positivo ou não. E ainda, a polêmica gerada pela operação da Polícia Federal, realizada para apurar suposta espionagem ilegal feita pela ABIN no comando do deputado Alexandre Ramagem. Ninguém, qualquer que seja a instituição, tem apoio normativo, jurídico, para escolher arbitrariamente quem vai ser investigado. Ele era do serviço de inteligência do governo. Está lá para investigar as pessoas, está lá para abastecar as pessoas, para fazer esse serviço. Comigo, dois debatedores gigantes com posições antagônicas PT e PL, lado a lado, de vez em quando pela posição do estúdio aqui. E se for eficientemente inteligente, tire as suas próprias conclusões. Daqui a pouco a gente vai falar da pergunta do dia, que é bombástica. Comigo, esses dois expoentes da política em Goiás e no Brasil, por que não? Gui Azambuja é advogado do Partido dos Trabalhadores. Seja bem-vindo, tudo bem? Muito obrigado, Rafael. O Zé Varão, meu debatedor aqui hoje, vamos fazer um ótimo programa para todos vocês. É isso aí. O Zé Varão, advogado, ex-vereador por Goiânia do PL. É fenômeno nas redes sociais também. Tudo bem? Seja bem-vindo. Tudo bem, Rafael. Obrigado. Quero cumprimentar o Azambuja também, cumprimentar os nossos telespectadores, internautas, ouvintes. E eu estou à sua disposição para comentar as notícias do dia. Vamos a ela, porque a gente vai falar sobre uma declaração de José Dirceu. A reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva em 2026 é uma das apostas do ex-ministro da Casa Civil, um dos pensadores do PT, que é José Dirceu. Ele ainda é esse pensador? Daqui a pouco eu vou perguntar para o Azambuja se ele tem voz ativa no Partido dos Trabalhadores e também ao Zé Varão. Durante uma entrevista exibida ontem pela CNN, Dirceu analisou também a gestão atual do presidente Lula. E esse é o assunto da nossa Pergunta do Dia. O ex-ministro da Casa Civil, José Dirceu, concedeu entrevista à CNN, que foi exibida nesta quinta-feira. José Dirceu deixou a Casa Civil em 2005, durante o primeiro mandato de Luiz Inácio Lula da Silva, em meio ao escândalo do Mensalão. Ele afirmou que não tem expectativa de um retorno ao governo Lula, mas deixou claro que está de volta à cena política. Vou passar a falar publicamente agora, como fiz com vários artigos que eu escrevi, eu vou participar do debate público agora, a partir desse ano. José Dirceu avaliou o primeiro ano de governo do presidente Lula. Se nós levarmos em consideração as circunstâncias, o primeiro ano é um sucesso. Ter aprovado a PEC da transição, depois a reforma do IVA, a âncora fiscal, ter aprovado todas as medidas, o orçamento, a lei de atitude orçamentária, todas as medidas sociais, o governo retomou os programas sociais, ter destinado mais recursos para a saúde e para a educação, ter voltado uma atenção de novo para o combate à fome, à pobreza, é extraordinário. Ainda segundo José Dirceu, o PT e as forças progressistas devem ter um ciclo de 12 anos como horizonte de governo. Nós temos que construir esse projeto, não é só o PT, evidentemente. O PT é uma das forças, pode ser a mais importante. E não é só forças de esquerda, é um bloco social, é o Brasil, é o desenvolvimento do Brasil. E, presumitivamente, preservando os interesses das classes trabalhadoras que nós representamos e das clamadas médias que nós representamos. E o ex-ministro José Dirceu defendeu a candidatura à reeleição do presidente Lula em 2026. Em 2026 nós vamos reeleger o Lula. Pelo menos, do meu ponto de vista, nosso objetivo é governar com o Lula 8 anos. Quem será o sucessor de Lula em 30? Pelo amor de Deus, discutir isso agora é uma insanidade política. E para você de casa e para os nossos debatedores fica a seguinte pergunta. A Zambuja, José Dirceu, ele é um nome forte da esquerda. O PT tem vergonha de José Dirceu ou não tem vergonha? Não interessa as condenações que ele já teve? Qual a sua visão? Quem é José Dirceu na fila do pão do PT? José Dirceu é um expoente do Partido dos Trabalhadores. José Dirceu é um homem honrado. O PT não tem vergonha do José Dirceu. Pelo contrário. Hoje ele não faz parte de cargos diretivos dentro do partido e também não faz parte de cargos no governo. Portanto, as opiniões que ele expressa publicamente são justamente para dar um norte para que nós, da esquerda, possamos ir nos conduzindo para ajudar o presidente Lula na execução do orçamento, na execução dos programas sociais, tudo que tem chegado até a sua casa, até a sua porta. O presidente Lula agora está querendo fazer o Bolsa para o ensino médio. Ou seja, as crianças receberão valor por mês, vai ficar numa conta poupança depositada. E no final do ano, se ela passar de ano, ela vai poder resgatar esse dinheiro. É uma forma de incentivar as crianças a ficarem. Portanto, o dinheiro público é para o povo. Isso é o que tem que ser feito. Agora, o José Dirceu diz que em 2026 nós vamos reeleger o Lula. Eu, sinceramente, sou muito convicto disso também. Tanto que no último programa, até o Rafael brincou comigo, que eu disse que nos próximos seis anos de governo, o Lula vai fazer isso e isso. E ele me questionou. Eu falei, é, eu acho que a gente vai ser reeleito. José Dirceu também acha. E o povo brasileiro também acha. O mais importante é que o Partido dos Trabalhadores é agregador. O presidente Lula é um homem agregador. A delegada Adriana Costa é uma mulher agregadora. Somos todas pessoas que queremos trazer junto para o nosso grupo. Partidos que queiram discutir a questão social, queiram discutir o seu bem. E é isso que a gente pretende fazer aqui em Goiânia nesse ano e no Brasil pelos próximos, pelo menos, 12 anos. Pois é, Zambuja. Como que o PT tem orgulho de José Dirceu se ele foi condenado em 2012, 12 de novembro, por penas de 10 anos e 10 meses de reclusão? A justiça não condenou, não disse o seguinte, olha, ele cometeu ilícitos gravíssimos. Como que o Partido dos Trabalhadores tem orgulho dele? O Partido dos Trabalhadores tem orgulho de todos os seus integrantes que sofreram a perseguição jurídica que foi instalada por esse elemento chamado Sérgio Moro, que devia estar preso. Ainda vai ser preso, mas já devia estar preso. Não foi o Sérgio Moro, no caso do Mensalão, que o condenou. Ok, que já devia estar preso também. Por quê? Porque se instalou no Brasil uma justiça que ficou perseguindo a esquerda. Várias sentenças já foram anuladas pelo Supremo Tribunal Federal. O Zé Dirceu mesmo, o próprio Superior Tribunal de Justiça, anulou a condenação por suposta lavagem de dinheiro, que nunca existiu, ficou uma condenação de que ele teria influência política dentro da Petrobras e que poderia ter gerado aquele problema todo que houve lá. O que é algo impensável também. Fora a anulidade das provas, que com certeza também vai ser uma condenação que vai ser anulada. Então a justiça foi golpista na época do Mensalão também, na sua visão? Não, não. Porque o Sérgio Moro nem existia na fila do pão naquele período. Então não se pode colocar essa culpa no Sérgio Moro. Eu não estou falando que a justiça foi golpista de forma alguma. Pelo contrário, naquela época, tudo que aconteceu hoje, hoje essa questão do valor que é pago, emendas obrigatórias, ela deriva muito desse tipo de coisa. Entendeu? Que na época se denominou Mensalão. Zé Dirceu foi cassado. Aquele outro deputado lá do Rio de Janeiro também foi cassado, que denunciou, que deu tiro na Polícia Federal outro dia, esqueci o nome dele. Roberto Jefferson também foi cassado naquela época. O Supremo Tribunal Federal processou e julgou, e condenou, absorveu, as pessoas que eventualmente tivessem tido algum tipo de participação naquilo. Agora, aquilo representava o que hoje é esse orçamento secreto. É emendas parlamentares de parlamentares para levarem para suas bases. É mais ou menos isso. É uma confusão. Por isso que tem que ser regulamentado. E hoje está sendo regulamentado. O governo Bolsonaro começou e agora o governo Lula já vem sendo aprimorado para que a gente possa ter transparência plena no gasto do dinheiro público. José Dirceu é um nome forte da esquerda. O PT tem razão de ter orgulho de José Dirceu, José Esvarão? Rafael, durante décadas, na verdade, o José Dirceu foi o verdadeiro cérebro do PT. Não tenham ilusões em achar que a inteligência do PT vem do Lula. Ele... O Lula é uma fabricação do José Dirceu. Você não está subestimando o Lula, não? Não, não estou não. Inclusive, eu quero só chamar a atenção para um detalhe, Rafael, que eu estava pensando aqui. Durante o primeiro governo Lula, ele teve alguns nomes que foram estratégicos no seu governo. José Dirceu era um deles, Palocci era outro, Márcio Tomás Bastos era outro. Lembram disso? Nós tínhamos o Henrique Meirelles no Banco Central. Aí você vê, independente da questão da corrupção, que esses nomes, eles eram nomes gabaritados e preparados para ajudar a governar. O mercado os aceitaria, inclusive. Isso, exatamente. Agora observe um detalhe. Por que eu estou convencido, tristemente convencido, de que o governo Lula será um fracasso retumbante? Observe quem são as pessoas hoje que estão na linha de frente do governo Lula. O Flávio Dino, que entregou, pegou o Maranhão e entregou, depois de oito anos de governo, com os piores índices sociais do país. Rui Costa, que é o ex-governador da Bahia. A Bahia hoje é o estado mais violento do Brasil. E aí você vai, educação, saúde, é um caos total. Ele está cercado, na minha visão, de pessoas incompetentes. O José Dirceu, apesar de corrupto, era competente para executar aquilo que ele se propunha. Eu quero destacar um outro... Sempre entendeu muito política. Sim, sim. E eu quero destacar um outro aspecto, que é o seguinte. Eu tenho observado na postura do Azambuja, sempre que você coloca uma pauta para debate, eu acho que ele está confundindo debate com propaganda eleitoral. Não sei se você percebeu isso. Ele entra num assunto para falar bem do governo, agora mesmo ele foi falar bem da Bolsa do Ensino Médio. Olha só, ela estava falando de José Dirceu, aí ele entendeu que tem que fazer propaganda para o governo Lula aqui. Eu acho que não é adequado, isso aqui é um debate. A gente tem que debater os temas que estão sendo propostos. É claro que se você quiser continuar fazendo, você tem todo o direito, mas eu acho que não é oportuno. Então eu acho que... Outra coisa, Rafael. Uma coisa que ele fez ali. Ele comparou o mensalão com as chamadas emendas do orçamento secreto. Vamos lá, espera aí. O que era o mensalão, Rafael? O mensalão era o seguinte, o governo direcionava recursos para as agências de publicidade, milhões e milhões para agências de publicidade. Lembra do Marcos Valério, careca? Era dono de uma agência de publicidade. Essa agência recebia o dinheiro como se fosse por uma prestação de serviço, mas na verdade era combinado de desviar esse dinheiro da finalidade pública para o bolso dos parlamentares. E é corrupção, isso obviamente. O que é completamente diferente de um parlamentar receber uma emenda ou incluir uma emenda no orçamento para executar uma obra, para entregar um benefício para a população, secreta ou não, esta é a função da emenda. Pode acontecer, na verdade, de um parlamentar direcionar uma emenda para uma instituição e querer desviar o recurso? Pode, mas o encaminhamento da emenda em si não é um ato de corrupção. Agora, o desvio de dinheiro público para o bolso dos parlamentares, isso sim é corrupção. Isso acabou no Brasil depois que o PT deixou o poder ou sempre existiu e sempre vai existir? Eu acredito que sempre existiu, sempre vai existir. O que a gente, pelo menos eu tenho a percepção, é que durante o governo Bolsonaro os escândalos de corrupção reduziram significativamente. É claro que sempre vai haver, não dá para você controlar uma máquina com milhares e milhares de trabalhadores onde você garante que não vai ter corrupção, não tem como fazer isso. Mas o mais importante é que houve uma redução significativa visível na corrupção durante o governo Bolsonaro. Eu tenho testemunhos, inclusive, de pessoas que contratam com a administração pública que eu conheço e falam isso textualmente. Olha, durante o governo Lula você não fazia um contrato sem propina. Já durante o governo Bolsonaro não se aceitava fazer contrato com propina. Eu tenho um testemunho desses de um empreendedor, de uma pessoa que faz negócios no Brasil inteiro com a administração pública federal, sabe? Então, ou seja, são visões de política e gestão completamente diferentes. Bom, é óbvio que a gente falar dos programas do Partido dos Trabalhadores é cabível em todos os espaços que a gente tem de divulgação. Você mesmo disse que acreditava que o governo do presidente Lula seria um fracasso, né? E justamente por esse tipo de colocação é que eu venho colocar todos os programas sociais, todo desenvolvimento econômico que o presidente Lula já fez antes e continua fazendo aqui no Brasil. Agora, existe uma situação aí que é bem complicada. Essa questão que você falou do Bolsonaro, da questão da corrupção do Bolsonaro, do governo Bolsonaro, né? Você mesmo reconhece que sempre vai haver e tal. Muito bem. Nos governos do PT você tem um testemunho de alguém que você conhece, mas não tem esse negócio de fazer contrato e ganhar dinheiro para poder fechar contrato. Você disse que é um empreendedor, deve ser um empresário, que tentou algum contrato com o governo federal. Eu reputo isso falso, porque isso não existe. Não porque se existisse, gente, estava tudo aí na imprensa, na justiça. E não tem um caso, me cita um caso de alguém que pagou dinheiro para alguém do PT ou do governo do presidente Lula para poder ter o contrato. Um. Não tem. Então, isso é mentira. Fake news. A gente tem que tomar muito cuidado com isso, gente. Nos governos do PT, ninguém cobra para fazer contrato. Isso é impensável. No passado, cobrou ou não? Da Odebrecht, por exemplo? Nunca, 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 nunca. De outras empreiteiras. A questão da Lava Jato foi, Rafael, a questão da Lava Jato foi a maior faça jurídica da história do Brasil. Aquilo foi um dos piores crimes de toga que um ser humano poderia cometer. De prender o presidente Lula por 15 e 80 dias de forma mentirosa, leviana e absurda. E é por isso que hoje o presidente Lula foi absolvido e ele hoje simplesmente foi anulada a condenação e hoje ele simplesmente é presidente do Brasil de novo. E se Deus quiser, vamos regiá-lo. O senhor acha que não teve corrupção na Petrobras? Houve alguns atos de alguns diretores, né? Isso aí é óbvio, isso está comprovado, né? Ninguém nunca negou que houve. Agora, houve naquela situação como agora, na época do governo Bolsonaro, com essa diferença de querer internacionalizar o preço da gasolina, que jogou a gasolina lá para cima, muita gente ganhou dinheiro. Aí eu vou dizer que é corrupção direto? Temos que apurar. Mas todos os amigos do Rê ganharam dinheiro com a internacionalização do valor da gasolina aqui no Brasil. Por isso que a gente estava mandando aí a gasolina quase R$ 8,00. Então, essas coisas também podem ser benefício para amigos. Isso aí a gente tem que ficar ligado também. Agora, vacina... O preço da gasolina é bom hoje em dia? Está em torno de R$ 6,00 a gasolina. Não, R$ 5,98 é R$ 6,00. É dentro do mercado internacional, ele está numa média mundial. Para o brasileiro, é um preço bom ou um preço caro? Eu acho alto. Eu, sinceramente, acho alto. Mas dentro do que se faz, dentro do que é necessário fazer com relação à compra, refina, etc. O presidente Lula agora, essa semana, lá no Nordeste, vai retomar as obras de uma refinaria, que o Bolsonaro entregou todas as refinarias na época do governo dele. O que acontece? O Brasil tira o petróleo do mar, ou de onde for, ele manda o petróleo cru para o exterior. No exterior, eles refinam e a gente compra de volta o diesel, a gasolina, todas essas coisas. E por isso que vem mais caro. Mas tanto a presidenta Dilma quanto o presidente Lula iniciaram a construção de refinarias no Brasil. E que agora o Lula retomou e nós vamos conseguir. Em 12 anos, vai estar tudo perfeito com relação a essa questão da gasolina. Marcelo, sobre essa questão, voltando à questão do José de Seu, eu estava observando ele ali, falando na televisão, dizendo que vai voltar para o debate político. E eu pensando que isso é uma evidência de que nós estamos normalizando o absurdo no Brasil. Normalizando a corrupção no Brasil. É isso que está acontecendo com a volta do PT. Depois de termos um presidente da República condenado, preso, voltando à presidência, que foi descondenado. Mas não foi o povo que escolheu, José? Rafael, na verdade é o seguinte, eu já disse aqui algumas vezes, eu penso que o resultado da eleição passada, ele é no mínimo suspeito no seguinte sentido. Houve uma atuação muito parcial que influenciou a opinião pública, principalmente das pessoas menos esclarecidas no Brasil, uma ação parcial dos grandes veículos de comunicação que fizeram propaganda descarada em favor do Lula e contra o Bolsonaro. Você há de concordar comigo que grandes veículos de comunicação ainda têm uma influência muito grande na formação da opinião pública. Mas o Bolsonaro também não usou a máquina, por exemplo, no que diz respeito à Bolsa Família, que ele aumentou de uma hora para outra o número de milhões de beneficiados no Bolsa Família. Isso não faz parte do jogo político, José? Rafael, olha só. Sem sermos inocentes aqui? Não, não, veja bem, quando a gente vai na questão do aumento do Bolsa Família, por exemplo, Rafael, nós estávamos numa crise econômica decorrente da pandemia, as pessoas estavam morrendo de fome, não era isso? Então a opção que a gente daria ao presidente Bolsonaro é deixar o pessoal morrer de fome. Ou seja, não é razoável isso. Eu acho que a decisão tomada foi uma decisão tendo em vista os interesses do povo. A questão do combustível, de última hora ali, faltando pouco tempo para a eleição, ele mudou, ele bateu na mesa para tentar resolver, tirando impostos, também não foi o uso da máquina ali? Não, veja bem, Rafael, eu não sou contra um governante usar a máquina, executar as suas funções durante o governo, durante a eleição, não tem problema, não é isso. Mas se o PT usa a máquina, você critica? E o Bolsonaro pode usar a máquina? Eu critiquei o PT por usar a máquina quando? Não, você não criticaria? Não, porque é natural. Então tem que usar a máquina mesmo. Não, veja bem, qual governante que não usa a máquina? Ou seja, isso não existe, nós estamos falando de um negócio aqui que não é factível. Mas o que eu quis dizer é como a eleição foi definida de maneira, eu diria, injusta. Então nós tivemos grandes veículos de comunicação, privados, que têm uma influência significativa sobre a opinião pública, agindo de maneira parcial e até criminosa, na minha visão, aplaudindo um candidato, incentivando um candidato, elogiando um candidato e só criticando o outro. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é, na minha visão... Mas o Bolsonaro criou essa situação também, de certa forma, né? Ele foi inábil. Sim, nesse ponto eu concordo com você. Eu acho que o Bolsonaro poderia ter sido mais hábil no sentido de construir situações que evitassem alguns conflitos. Outra coisa, só para concluir, é a atuação, na minha visão, muito evidentemente parcial do Tribunal Superior Eleitoral. Se você pegar as decisões, fizer um estudo das decisões do Tribunal Superior Eleitoral, você vai perceber que os ministros estavam decidindo, na maioria, ou quase sempre, em favor do Lula e contra o Bolsonaro. O próprio Barroso, alguns dias atrás, disse, nós vencemos o Bolsonaro. E você tem noção da importância de uma fala dessa para a eleição? Um ministro do Supremo Tribunal Federal falar se posicionar politicamente dessa forma? Então, é evidente que houve uma atuação parcial de ministros do STF, de ministros do Tribunal Superior Eleitoral. Então, eu penso que essas duas circunstâncias fizeram com que o resultado da eleição não fosse considerado justo por uma boa parcela do Brasil. O sistema estava contra o Bolsonaro. Exatamente. É isso que você quer dizer. Exatamente. Vamos lá, então. Vamos para mais um tema? E aí a gente vai fazendo os desdobramentos aqui. Um dos temas que devem receber a atenção dos senadores este ano é a PEC 12, uma proposta de emenda constitucional que acaba com a reeleição do Executivo e aumenta os mandatos de quatro para cinco anos. A proposta foi apresentada pelo senador Jorge Cajuru, do PSB de Goiás, que também é relator da matéria. Segundo Cajuru, a PEC 12 foi bem recebida pelo presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco, e deve começar a tramitar no mês que vem. Vamos acompanhar uma fala do senador Rodrigo Pacheco sobre o tema. Nós temos uma pauta que eu considero importante, que é a discussão sobre a reeleição no Brasil, que foi uma emenda constitucional em 97, que introduziu a reeleição no Brasil. Acho que está no momento da gente fazer uma reflexão sobre se isso foi positivo ou não. E parece que o Brasil é um país que todo mundo olha só para o seu umbigo. Por que também não discutem o fim da reeleição para deputado federal, Ozeias? Para senador, para outros cargos? Porque eles estão lá e eles querem se reeleger e eles querem ficar mais tempo no poder. Vou começar essa rodada com você, Ozeias. Vamos lá, eu quero me dirigir a você, telespectador, que acompanha o nosso programa de debate aqui. Isso que você viu aí é um negócio chamado cortina de fumaça. É aquela ideia de tudo muda para que nada mude. O senhor Rodrigo Pacheco, ele não quer enfrentar os verdadeiros desafios do país. Não quer. Então eles ficam criando factóides, circunstâncias outras para desviar o debate público para essas circunstâncias. O que eu quero dizer com isso? Olha, nós temos uma das democracias mais consolidadas e históricas da humanidade, que chama Estados Unidos da América. Lá tem reeleição, não tem, Rafael? Em que isso prejudica o país? Ah, mas agora não... Gente, isso é conversa fiada. Isso é não enfrentar os reais problemas do Brasil. É senador querendo aparecer na mídia. Olha, eu sou o autor da emenda que é participar do debate público, ganhar visibilidade, mas enfrentar os reais problemas do Brasil, os grandes problemas do Brasil. Eu acho interessante o Rodrigo Pacheco falar o seguinte. Olha, eu entendo que essa é uma pauta relevante. Tá bom, Pacheco, você tem todo dia de entender o que você quiser. Agora, você procurou saber qual é a opinião do povo brasileiro? Em nível de prioridade das pautas que estão desafiando o país nesse momento, você sabe qual é o nível de prioridade que a população brasileira dá para essa pauta? Nem se interessa em saber. Por quê? Porque o objetivo não é resolver os grandes problemas do país. Como eu disse, o grande objetivo é desviar o foco, é cortina de fumaça, para ver se desvia o debate público em outras direções, fora daquelas que não interessam a eles. Azambújo, sua opinião sobre a reeleição, sobre essa proposta? Ok, só antes de mais nada, eu quero rapidamente dizer o seguinte. É óbvio que nunca o Tribunal Superior Eleitoral teve posturas tendenciosas a favor do presidente Lula, nem a favor do Bolsonaro. É um tribunal isento e com a isenção que os ministros têm, eles julgam. Eu sou advogado há muitos anos, há 30 anos, os 10 a 20, a 24. A gente sabe que a parte quando perde uma ação fica chateada, acha injusto. É natural que esse tipo de argumento que ele colocou exista, mas o Tribunal Superior Eleitoral jamais faria uma coisa dessa. Um outro aspecto, rapidamente. A grande mídia nacional estava contra o PT. Contra o PT, sempre. Se um homem não sabe construir pontes, só sabe destruir pontes, como Jair Bolsonaro arrumou um problema com a Globo, isso é problema dele. Ia caçar a licença, a concessão, não sei o quê. Problema dele com a Globo. O PT não tem nada a ver com isso. Pelo contrário, a mídia estava violentamente contra o PT. PT foi objeto, gente, nosso Partido dos Trabalhadores, foi objeto de uma das maiores perseguições que houve na história desse país. E isso tem que ficar claro para que a gente possa hoje ter o orgulho de ter Zé de Seu do nosso lado, Delube Soares, o presidente Lula, o presidente Dilma agora está lá no BID. Enfim, tudo voltou à normalidade e o Brasil está indo bem. Com relação a essa questão da reeleição, eu concordo com o Zé, eu também sinceramente acho que a sucessão dos governos, dos projetos de governo, são importantes. Agora, na história do Brasil, o único presidente que não conseguiu se reeleger, quem foi? Jair Bolsonaro. Por quê? Lula eleito e reeleito, Dilma eleita e reeleita. Haddad bateu na trave, gente, bateu na trave. Então, o que acontece? O PT é o partido mais conhecido do Brasil, tem mais filiados e que a população conhece o serviço prestado pelo Partido dos Trabalhadores. A gente existe, é para servir o povo, sempre, e o Estado brasileiro, obviamente. Você disse que o Bolsonaro construiu um problema com a Globo, né? Olha, ele me disse que ia caçar a concessão, não foi esse o problema dele com a Globo? Não, não, não foi basicamente esse, né? É porque a Globo recebia quase um bilhão, ou próximo de um bilhão de reais de recursos públicos. Do governo dele? Por ano, não, nos governos do PT. E aí o Bolsonaro assumiu e isso foi reduzido para quase dez vezes, para cento e poucos milhões. Então, isso gerou uma crise muito forte. Aí eu fiquei curioso. Eu queria saber de você, o Lula resolveu esse problema com a Globo? A gente não tem nenhum tipo. O Partido dos Trabalhadores, o governo do presidente Lula, não tem nenhum tipo de acerto com mídia. Tanto que todo dia, o presidente Lula outro dia lançou, gente, um projeto de industrialização para o Brasil. Trezentos bilhões de reais para os empresários industriais. Vem lá a Folha de São Paulo, o Estadão descendo o sarrafo, dizendo que isso não resolve. Por quê? Porque eles estão querendo discutir. E aí mesmo, o constitucional da reoneração da Folha. Então, isso aí é um jogo, um jogo de palavras. Mas que o fato concreto é que o Partido dos Trabalhadores jamais tem nenhum tipo de acerto com nenhum tipo de órgão de imprensa. Muito pelo contrário. Respeitamos todos. Ninguém está aqui para caçar a concessão de ninguém. A gente acha que a imprensa livre é o que vale para eu estar aqui hoje. Você, o Oséias, debatendo ideias opostas. Isso é democracia. E isso é o que é mais caro, o que é o mais importante para o Partido dos Trabalhadores, para o presidente Lula e para todos nós que somos honrados de compor o Partido dos Trabalhadores. Mas o PT já fez críticas duríssimas à Globo. Duríssimas. Essa campanha Globo lixo, que hoje bolsonaristas fazem também, ela começou com o PT. Eu disse aqui agora que o Partido dos Trabalhadores não tem nenhum tipo de acerto com nenhum órgão de imprensa. É isso que ele disse que a Globo, o presidente Lula, tinha resolvido o problema. Existiu um problema muito sério entre Globo e PT. Entre Globo e Lula. Mas é, para você ver, está vendo? Existiu, concorda que existiu? Claro que existia. Na época do meu salão, por exemplo, aquilo lá foi um absurdo. Mas, veja bem. Entendeu? Revista Veja, exposto todo. Mas, veja bem, veja bem, espera aí. É verdade, isso que vocês estão falando é verdade. Realmente, havia um clima muito ruim entre Globo e o PT e um eterno aumento da história. Agora, o que aconteceu? O Bolsonaro assumiu e adotou uma postura de não distribuir dinheiro público aleatoriamente com esses grandes veículos de comunicação. Então, isso resultou numa redução de receita significativa na Rede Globo. Certo? Isso gerou uma mudança de comportamento da Globo em relação ao Lula. Então, a Globo, que não era tão afeita ao Lula em determinado momento, depois de ter passado pela experiência de redução drástica dos seus recursos vindo da administração pública do poder público durante o governo Bolsonaro, eles viraram a chave e falaram, peraí, o Lula agora ficou bonito. A sensação de que era feliz e não sabia. Isso, era feliz e não sabia. A entrevista do presidente Lula foi a mais dura do William Bonner durante o processo. Não, não, não. Na verdade, é o contrário. Você lembra? O William Bonner era o jornal nacional da última missão. Essa última não. Foi. Essa última, o Bonner disse o seguinte, olha, o senhor não deve mais nada para a justiça. Quem disse isso é o Supremo, não é o Bonner. Quem disse isso é o Supremo Tribunal Federal do Brasil. O Lula não deve nada para a justiça. Pelo contrário, foi perseguido jurídico, perseguido político. Mas pela primeira vez na vida o Bonner fez isso, né? Porque as entrevistas do jornal no final, nas eleições, sempre foram boas entrevistas. É, na verdade, Rafael. As entrevistas até passavam do tom. Por todos. Mas dessa vez, ele deu uma amenizada. Olha só, é por Lula, sinceramente. É porque era um fato, né? O presidente Lula não devia nada para a justiça. Isso é bom falar em cadeia nacional para 100 milhões de pessoas verem. Claro que era importante. Deixa só eu mostrar a perspicácia desse tipo de estratégia, Rafael. Olha só. Na verdade, o Lula não foi inocentado pela justiça, tá? O doutor Azambuja sabe disso. Na verdade, existe uma diferença muito grande entre alguém ser processado e, ao final, ele ser considerado inocente depois de apuração de todas as provas. Isso é ser considerado inocente pela justiça. Isso não aconteceu com o Lula. Na verdade, o processo do Lula foi anulado porque houve, segundo o entendimento do ministro Fachin, um problema de origem, se o processo deveria ter sido julgado em Curitiba ou em Brasília. Então, apegaram esse detalhe técnico, formal e anularam o processo. Aí é que está. Como é que o William Bonner foi parcial aí? É porque o grande debate aqui não é se o Lula deve alguma coisa para a justiça ou não. E o William Bonner sabe disso. Não é esse o debate. O debate é, o Lula foi inocentado ou não? A pergunta de um jornalista profissional, portanto, ao Lula, que não quisesse ser parcial, eu tenho certeza, inclusive, que era a pergunta que o Rafael Vasconcelos faria, que era o debate. Lula, você foi inocentado? Aí você ia ver ele gaguejar. Podemos afirmar que o presidente Lula foi inocentado. Esse é o fato. Você, como advogado, está falando isso. Há pouco tempo que agora, nesse programa, eu disse que a sentença do presidente Lula foi anulada. Eu falei agoninha, tem cinco minutos atrás. Pois é, isso aí... Foi anulada. Isso é ser declarado inocente? Agora, não só por uma questão de competência, mais do que a competência, a nulidade de todas as provas colhidas por Sérgio Moro durante a instrução do processo. Então, isso tem que ficar claro. Isso é ser declarado inocente, doutor? Porque não existe denúncia nova. Existe denúncia nova? Não existe. Por quê? Porque não havia crime. Então, o Lula foi um perseguido jurídico e político e que o Supremo Tribunal Federal simplesmente anulou qualquer tipo de prova contra o presidente Lula. Eu concordo com você. Inocente. Inocentíssimo. Eu quero... Eu estou... Inocentíssimo. Eu estou pergunto. Não, porque o jogo de palavras é, esse é maldoso. Porque o jogo de palavras é complicado para o povo que é leigo e não entende. Porque ele diz o seguinte, foi inocentado, inocentado é quando dá uma sentença. Por que o povo é leigo? É assim, por exemplo, quem está assistindo o nosso programa não tem capacidade de raciocinar? Tem, mas deixa eu explicar. Questões jurídicas... Eu acho que tem. E muitas vezes melhor do que a gente. Tem, mas questões jurídicas são filigramas jurídicas. O que ele está querendo dizer? Que o presidente Lula não foi inocentado porque não houve uma sentença dizendo, julgado improcedente a denúncia, ele está absolvido. Não é isso que aconteceu. Foi anulado o processo, anulada a sentença por absoluta incompetência, suspeição do juiz e nulidade das provas. Mas, logo, o presidente Lula, ele já é inocente de sempre. De sempre. Então, inocentíssimo, gente. O presidente Lula foi sim. Inocentado pela história, pela história do Brasil e por todos nós que votamos no Partido dos Trabalhadores e ganhamos as eleições, se Deus quiser, vão continuar governando esse país por muito tempo. Rafael, o Azambu já fez um jogo de palavras. Ele me acusou de estar fazendo um jogo de palavras e fez isso aqui, tá? Na verdade, você percebeu que ele mesmo disse que o Lula não foi julgado inocente. Ele acabou de dizer. Mas o Lula foi inocente desde sempre. Aí já é uma avaliação dele, política de discurso, né? Mas, tecnicamente falando, o Lula não foi julgado inocente. Está muito claro para quem quer entender. Muito bem. Vamos a mais uma notícia. No início, o presidente Lula sancionou o orçamento de 2024 nesta semana, com vetos importantes às emendas parlamentares, impactando principalmente os ministérios liderados pelo Centrão. Conforme a análise da Folha de São Paulo, os ministérios das comunicações, do turismo, do esporte e da integração e desenvolvimento regional, comandados pelo União Brasil e PP, sofreram os maiores cortes. Por outro lado, ministérios sobre gestão do PT ou de aliados próximos, como saúde, mulheres, igualdade racial, povos indígenas e meio ambiente, escaparam de cortes significativos ou não foram afetados. O Ministério do Planejamento não esclareceu os critérios para a seleção dos vetos. Sou obrigado a fazer aquela pergunta, começa a rodar com a Zambuja. Aos amigos, tudo. Aos inimigos, os rigores da lei ou os rigores da caneta? Ao povo brasileiro, tudo. Aos nossos adversários, a lei. Isso é natural, não tem nada de feio nisso. Agora, questão de orçamento, gente, é o seguinte. Foram cortados em torno de 5 bilhões, né, Rafael, eu acho, com relação a esses aspectos que você falou aí agora, 5 bilhões e pouco, que foram cortados. E, gente, isso é natural na composição de um orçamento do governo federal. E do município também, os vereadores também intervêm, eles têm as suas bases. É assim que funciona o orçamento. Prepara os projetos, a lei de diretrizes orçamentárias, para que, no ano que vem, a gente possa executar o que o Congresso, no caso do governo federal, aprovou no ano anterior. Então, você fazer correções, cortes, não tem nada a ver com perseguir União Brasil, mas isso não existe, mesmo porque eles são da nossa base. Tem ministro do União Brasil, tem ministro de vários partidos de direita que hoje compõem um presidente agregador, um presidente Lula que constrói pontes, que não é um destruidor de pontes. Esses partidos todos compõem hoje o governo dos partidos trabalhadores. Então, não é nada de perseguição. É uma questão de ajuste e que, naturalmente, vai sendo aprimorado pelo Congresso Nacional também. Pois não, José. Rafael, a minha opinião é o seguinte, é parte da gestão, da administração governamental, você fazer a alocação dos recursos, considerando o interesse público e as articulações políticas. Eu vejo isso com naturalidade. Então, é muito comum, e não é só no Brasil, né? Os parlamentares que fazem parte da base do governo, eles têm determinados privilégios de acesso ao orçamento. E eu não vejo isso como errado. Quem é oposição faz a escolha de ser oposição, entendendo, inclusive, que quem é oposição não terá o acesso, o tipo de acesso que a situação tem ao orçamento. É parte do jogo político. Eu não vejo nenhum problema nisso. Agora, cabe ao Congresso, se discordar e tiver maioria para isso, derrubar o veto. Então, é o jogo democrático. Mais uma notícia. O Ministério da Saúde lançou nova campanha destinada ao público feminino, omitindo as palavras meninas e mulheres em suas comunicações. Outros ministérios, como o do Desenvolvimento e Assistência Social, reproduziram as peças publicitárias e textos. A iniciativa, que distribui gratuitamente absorventes nas farmácias populares, foi duramente criticada pela Associação Mátria, que representa mulheres biológicas. A entidade expressou descontentamento com o apagamento do gênero feminino em questões específicas ao sexo feminino. A campanha, divulgada na última quarta-feira, destina-se a pessoas inscritas no Cade Único, abrangendo faixas etárias de 10 a 49 anos de idade, estudantes de baixa renda e pessoas em situação de rua, sem referência ao sexo feminino. A associação aponta que, apesar de visar a inclusão, o esforço acaba por negligenciar a realidade biológica das mulheres, tornando-se uma manobra linguística para atender a demanda de homens que reivindicam a nomenclatura mulher. José Esvarão, qual a sua opinião sobre essa notícia? Rafael, é triste, lamentável que nós estejamos presenciando no Brasil uma afronta tão grande aos valores, aos princípios e à cultura brasileira e à civilização ocidental. Esses esquerdistas colocaram na cabeça que você chamar alguém do sexo feminino de mulher afronta aquele que é homem e se sente mulher. Portanto, você não pode se direcionar a elas como mulheres. Rafael, eu vejo isso quase como um estado de loucura coletiva, de insanidade, na minha visão. A pessoa propor esse tipo de política, executar ainda esse tipo de política. É um absurdo. O povo brasileiro está vendo isso se aprofundar, essa mudança de nomenclaturas, de significados, de acordo com essa cultura nova e esquerdista que vem dominando o mundo. Isso não está acontecendo só no Brasil. Isso está acontecendo em quase todos os países da civilização ocidental, na Europa, nos Estados Unidos. Está havendo uma reação na sociedade diante desse estado de absurdos. Isso envolve a questão de banheiros unissexes. Olha só que absurdo, Rafael. O próprio Lula, cinicamente, disse durante a campanha que era contra essa história. Ele disse que esse negócio foi inventado pelo capeta na campanha. Esse negócio de banheiro unissex foi inventado pelo capeta. O Lula disse isso. Agora o governo dele, obviamente, comandado pela cultura esquerdista, ideologia esquerdista, está aprofundando esse tipo de situação. Outra coisa absurda que essas pessoas promovem, homens que se sentem mulheres disputando esportes junto com mulheres, gente. Isso beira loucura. Esses dias eu vi uma luta de, não sei se era de vale tudo ou de boxe, de um homem que se sente mulher lutando com uma mulher, porque eles entendem que isso é igualdade, isso é não ter preconceito. E esse homem estraçalhou aquela mulher. E eles batendo palmas, nossa, que legal. Homens que se sentem mulheres nadando com mulheres e ganhando todas. Gente, a zambuja. Esse estado de, olha, tudo bem, ninguém precisa concordar com tudo, né? Entre todas as coisas. Mas isso aí precisa parar. As pessoas precisam cair a ficha. Isso é vergonhoso, constrangedor e absurdo, gente. Para com isso. Não estão usando mais a nomenclatura mulheres nos comunicados do governo federal. É isso? Estão chegando a esse nível? E aí você, mulher, que acreditou um dia, né? Não. O PT é defensor das mulheres. Oh, meu Deus do céu. Gente, é claro que esse discurso do Zéias é um discurso do bolsonarismo, né? Essa questão de você dividir a sociedade, dividir as pessoas. O Partido dos Trabalhadores é o governo plural. Todos os brasileiros têm o direito de terem espaço na vida social, espaço nos locais públicos e privados. Têm que ser respeitados pelas suas condições e pelas suas opções. Portanto, nada demais ter homens ou mulheres que sejam transgêneros, por exemplo. Pelo contrário, essas pessoas têm que ser trazidas para dentro da sociedade, para o ser da sociedade. Porque esse tipo de discurso é o discurso que cria justamente o ódio. É o discurso do ódio. Que vai levando essas situações todas a pontos extremos. Portanto, se tem uma coisa que o presidente Lula e o governo do Partido dos Trabalhadores têm preocupação, é com as mulheres no Brasil. Tanto que o presidente Lula recriou o Ministério da Mulher. Agora, uma coisa que a gente não pode esquecer é a postura de Jair Bolsonaro, que é o mentor, junto com aquele Olavo de Carvalho horrível, do bolsonarismo, com essa chaga social do Brasil. Olha o que ele falou sobre as mulheres. Bolsonaro, uma vez, mandou a jornalista Patrícia Campos, Melo, dar o furo numa apologia sexual. O Jair Bolsonaro disse que teve uma filha mulher numa fraquejada. Ele não estava bem. Teve uma filha mulher, que eu só faço filho homem. Quem disse isso foi Jair Bolsonaro. Outra, ele disse o seguinte, olha que coisa horrível. Homofóbica e sexista e misógina. Ele disse que o Brasil, Jair Bolsonaro disse, que o Brasil não deveria ser um país para turismo gay. Mas quem quisesse vir para o Brasil para fazer sexo com mulheres era bem-vindo. O presidente da República falava uma coisa dessa, gente. Aí vem com esse discurso de conservadorismo. Eu não entendo esse conservadorismo desse povo até hoje. Porque isso não tem lógica. Isso é uma questão do discurso do ódio. Então, o misógino, o homem que exclui as mulheres, se chama Jair Messias Bolsonaro. A tese dele, do bolsonarismo e do Olavo de Carvalho. Infelizmente, essa chaga nacional que se tornou essas pessoas que pensam que esse tipo de conduta está correta. O que é um absurdo. O Partido dos Trabalhadores é inclusivo. Todas as pessoas, qualquer gênero, qualquer opção sexual, serão sempre respeitadas. E aí elas concediram todos os direitos, como se dá a um homem e a uma mulher. Sambuja, eu não entendi se você é a favor ou contra. Porque, na verdade, boa parte do seu discurso aí, a questão de ser contra o preconceito, eu concordo com você. Agora, eu não entendi se você é contra, ou se você é a favor, a retirar a expressão mulheres dos comunicados. Você concorda comigo quando você disse agora que acha um absurdo um homem se sentir uma mulher? Eu não disse isso, não. Você disse agora, pô, que isso é um absurdo. Você acabou de inventar isso. Não, essas questões das opções, elas são absolutamente corretas. Agora, por exemplo, a nomenclatura... Não, não, não. A nomenclatura, todas... Responda a minha pergunta, por favor. Você é contra, a favor, o governo deixar de usar a expressão mulheres nos seus comunicados? É. Primeiro, acho muito difícil, é uma notícia, mas acho muito difícil que seja uma política pública esse tipo de colocação. Agora, o Partido dos Trabalhadores, sim, a gente tem amplas discussões sobre todos, todes ou todas. É a questão da nomenclatura das palavras, como as pessoas se colocam na sociedade. Isso não tem nada de mais. E isso não pode ser objeto de preconceito, não pode ser objeto de uma tese política para a gente discutir se é gay ou não gay. É uma coisa certa ou errada. O senhor gosta dessa questão do todos? Não é questão de gostar. Eu sei que a língua brasileira... O senhor acha que é adequado ou não? Eu acho que é uma coisa que está sendo discutida. Ou é uma forçação de barra? Não, de forma nenhuma. Sua opinião? Não, não é forçação de barra, porque existem pessoas que se identificam com essas situações. Então, o que a gente tem que fazer, Rafael, é ser democrático, é dar para as pessoas a opção para que elas façam as suas escolhas e para que o poder público possa conceder a elas o direito de exercer as suas escolhas. Era igual como não podia ter casamento gay. Aí hoje já pode ter. Então, isso é uma evolução social. Portanto, é óbvio que eu sou a favor. Rafael, o Azambuja fez uma referência ao Olavo de Carvalho e ao Bolsonaro aí, dando a entender que eles são homofóbicos e misóginos. Não é isso? Eu não. Quer que eu repita as frases? Não, não. Você lê uma notícia, né? Se quiser, eu repito as frases. Não, são nove frases. Eu só citei três. É uma pior que a outra. Eu não estou duvidando da sua fala. Não, mas nem pode, porque você viu na televisão. Então, por que você está me questionando? Não, porque o Bolsonaro, que é o homem mais misógino do que o Bolsonaro... Tudo bem. Eu estou querendo te fazer uma pergunta sobre isso. Então, vocês estão vendo o próprio Zé disse tudo bem. Não, eu estou dizendo tudo bem você falar. Você pode falar o que você quiser. Agora, eu quero te fazer uma pergunta, aproveitando a oportunidade, a sua preocupação com as mulheres e com os gays. O Lula, há alguns anos atrás, disse que Pelotas, de maneira negativa, eram uma cidade exportadora de viados. Calma, não terminei ainda, não. O Lula, há algum tempo atrás, disse que tinha um grupo de mulheres do grelo duro no PT. O senhor está lembrado disso? O senhor não acha que essas referências do Lula também são homofóbicas e misóginas, não? Não. Para você ver só, o Jair Bolsonaro é uma metralhadora de misoginia. Isso é óbvio, isso é patente. Isso é uma coisa que é unânime. Todo mundo acha isso também. Inclusive contra gays, lésbicas e etc. Agora, uma coisa que também é muito importante de ser considerado aí, gente, é, por exemplo, você falou da menstruação, não falou do absolvente aí agora? Pois é, o Bolsonaro tinha vetado a distribuição de absolvente para as mulheres. Há mulheres que não tem como comprar absolvente, que usa pano, gente, papel higiênico, que usa jornal para poder se manter naquela circunstância. Mas o senhor repudia essas declarações do Lula? O tanto? O senhor repudia também? Não tem que entregar o absolvente, só a favor. Não, eu me refiro às declarações do Lula, às frases polêmicas do Lula sobre as mulheres e sobre os gays. Pois é, duas frases que ele deu exemplo, duas frases, duas frases que ele deu exemplo. Uma delas, eu realmente ouvi que estava gravada no negócio de Pelotas, muitos anos atrás, acho que 10 anos. A do grelho duro também está gravada. Então, houve naquela situação, aquela questão que o presidente Lula jamais poderá ser julgado por isso, porque o que importa, gente, são os atos. Os atos de governo, os atos do presidente Lula, são sempre a favor das mulheres, dos gays. Pode falar à vontade, então, e ir fazendo os atos diferentes? E de todos os tipos de opções sexuais. Mas eu não entendi. Falar pode, por exemplo, pode criticar os gays, o Lula pode criticar os gays, pode criticar as mulheres, desde que os seus atos sejam em apoio a essas categorias? Não, o presidente Lula não criticou os gays. Ele tem essa frase, eu já ouvi, já vi essa frase lá na internet, com relação a Pelotas. Mas isso não é uma crítica aos gays. Agora, essas frases... Ele não foi preconceituoso, não? Isso é o quê? Não, de forma alguma coisa, isso não é preconceituoso. Vocês estão pegando uma coisinha, gente, fazendo, pegando um negocinho... Mas se fosse o Bolsonaro, você não estaria criticando? Não, mas não precisa, é comparar, porque é incomparável. Olha, ele agrediu licença maternidade, dizendo que agredia, que afetava o patrão, ou seja, a mulher não podia ter licença maternidade, porque o empresário não ia poder ganhar dinheiro. Ele disse que eu jamais vou te estuprar, porque você não merece. Forou isso para a deputada federal Maria do Rosário, gente. Isso é coisa que você fale para uma mulher? O Bolsonaro está errado, mas o Lula também não está errado de dar essas declarações? Descontextualizadas. A gente tem que saber como é que aconteceu aquilo lá, eu não sei. Quando foi, como que foi? Eu não sei, tem 20 anos atrás disso. Tem 20 anos atrás dessa frase. Eu consigo contextualizar isso de forma honesta, Rafael. Tanto para o Lula... O Bolsonaro foi infeliz também. Não, não, calma. Muita coisa que ele disse. Não, claro, como eu também, né? Eu também já fui infeliz. Ele disse que se o filho fosse gay, ele preferia que o filho morresse. Mas o que eu estou querendo... O Bolsonaro falou isso. O que eu estou querendo dizer é o seguinte. Na minha visão, sendo honesto, tanto o Lula, quando disse que Pelotas era uma cidade exportadora de viados, quanto o Bolsonaro, quando disse que deu uma vacilada ao fazer uma menina. Sabe o que eles estavam fazendo nesse momento? Lorota, brincadeira. Ironia. Piada de mau gosto. Piada de mau gosto. Isso não quer dizer que, por causa dessa frase, o Bolsonaro é misógino e nem quer dizer que o Lula é homofóbico. Esta é a verdade, telespectador. Agora, você vai ver a esquerda usando... Você viu a maneira parcial que o Azambuja se posicionou aqui. Quando é o Lula, ele cria justificativos, ele quer saber o contexto. Quando é o Bolsonaro, porrete. Ou seja, não é honesto. Isso não é honesto com a nossa audiência, com os nossos espectadores. Não está sendo verdadeiro. Eu estou aqui sendo honesto e verdadeiro com você. Dizendo, olha, é óbvio, gente, que quando o Bolsonaro é apaixonado na filha, o Bolsonaro tinha um sonho de ter uma filha menina. Então, ele falou... O Bolsonaro é muito brincalhão. É igual aquela história do Barroso. Gravar o Barroso falando o seguinte, olha, eleição não se ganha. Como que é? Eleição não se ganha, se toma. Lembra disso? Ele falou isso, na minha visão, sendo honesto. O Barroso falou isso num tom de brincadeira. Alguém gravou isso, ele brincando. Aí as pessoas divulgam como sério. Até a própria direita. Entendeu? Então, é questão de honestidade falar a verdade com o nosso telespectador. Só para complementar, uma questão são as palavras e são os atos. Foi o que eu falei agora há pouco. Houve essas duas situações do presidente Lula há 20 anos atrás? Houve. Agora, quais os atos do presidente Lula no exercício dos seus mandatos que vão justamente acolher e trazer todas as pessoas para dentro do seio da sociedade brasileira? Totalmente diferente do Jair Bolsonaro, que atacou a menstruação das mulheres e vetou a lei de distribuição do absorvente. Ele vetou uma vulnerabilidade social que ele vetou. Me permita trazer a verdade ao nosso telespectador. A razão pela qual o Bolsonaro vetou esse projeto, se não me engano, da deputada Tabata do Amaral foi uma questão técnica. É porque é o seguinte, Rafael. Existe um dispositivo legal que um parlamentar não pode apresentar um projeto que signifique aumento de despesa por iniciativa própria. Entende? Isso é lei. Então, foi vetado. Não é porque o Bolsonaro não gosta das mulheres. Obviamente que não é. É porque havia uma questão técnica que impedia que aquele projeto andasse. Porque parlamentar não pode apresentar um projeto de lei que signifique aumento de despesa. Isso é regra. Deixando bem claro. Agora, dizendo ainda, completando. Embora o governo Bolsonaro tenha vetado, depois o Ministério das Mulheres e Direitos Humanos, comandado pela Damares, criou um programa. Aí sim ele tem competência para isso, para distribuir esses absorventes. Ok. Vamos lá. Olha só. O índice de confiança do consumidor recuou 2,4 pontos em janeiro, para 90,8 pontos. Menor nível desde maio de 2023, que foi de 89,5 pontos. Em médias móveis trimestrais, o índice recuou pelo quarto mês consecutivo, de 0,6 ponto para 92,1 pontos. Os dados foram divulgados pelo Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas, nesta quinta-feira. Segundo a economista do FGV, Ibre, a Ana Carolina Gouveia, a confiança dos consumidores inicia 2024 em queda, dando continuidade à tendência de desaceleração iniciada em setembro do ano passado e que o resultado é motivado pela piora das perspectivas sobre a situação atual e das expectativas para os próximos meses, assim como disseminada entre as faixas de renda, com exceção da confiança dos consumidores de renda mais alta, que subiu no mês. E aí, o brasileiro está animado, está desanimado, tem razão, não tem razão? Então, otimismo ou pessimismo na mente do brasileiro? Vou começar com uma zambuja essa rodada. Então, é sempre a evolução da economia de um país, ela é uma coisa complexa. O presidente Lula pegou um Brasil cheio de problemas. O primeiro ano, ele organizou, gradeou a terra, semeou e agora vamos voltar a poder produzir e a poder ganhar todo o povo brasileiro. É claro que no início do ano, gente, depois de tantos problemas que a gente teve com o Bolsonaro, um ano o governo Lula recuperando tudo, começo do ano vem IPVA, escola de menino, um monte de conta, todo mundo fica meio desanimado. Agora, o mais importante é que a economia brasileira está crescendo, a economia brasileira está se desenvolvendo, o presidente Lula vai colocar 300 bilhões de reais em obras públicas, então isso tudo vai gerar emprego e renda para todas as pessoas. Logo, tudo continuará, voltará a estar estável, depois do desastre de quatro anos de Bolsonaro. Que ele debita para a Covid, né? Debita para a Covid. Ozeias Varão. Rafael, o Bolsonaro entregou, salvo um erro de detalhes, mas o Bolsonaro entregou o governo em 2022 com superávites de mais de 50 bilhões. bilhões. O governo Lula está entregando o governo no primeiro ano com um déficit de mais de 200 bilhões. E eu sinto muito, eu amo o Brasil, então eu quero que o meu país dê certo, agora eu não posso tapar os meus olhos para a realidade. Tudo indica que o Brasil, com esse Lula que está aí, com essa equipe incompetente que ele tem, vai de mal a pior. E as soluções que eles apresentam para o país são as piores, eles não sabem como fazer o país crescer, desenvolver. Olha só, Rafael, existe uma gana do governo, a lógica deles é o seguinte, eu preciso aumentar a arrecadação, eu preciso aumentar impostos para resolver o problema. Essa é a visão deles. E aí eles sobrecarregam a economia, tirando o dinheiro da economia, recolhendo mais impostos. Quando a lógica tem que ser inversa, o que o governo precisa fazer? O governo precisa deixar a iniciativa privada produzir, e aí o governo diminui impostos. Você lembra que durante o governo Bolsonaro houve diminuição de impostos, vários, e houve aumento de arrecadação? Foi isso que aconteceu. Só que o Lula está indo na lógica inversa, e isso vai consequentemente... Essa reforma tributária que aconteceu aí, por exemplo, Rafael, alguém estava noticiando, acho que essa semana, um jornal aqui de Goiânia, olha, vai haver um aumento, com a reforma tributária, vai haver um aumento da conta de água. Estou anunciando para você, essa reforma tributária que eles disseram para você que é boa, e que eu desde o começo estou dizendo aqui, que é terrível, destrutivo para o país, tem o único objetivo de aumentar a arrecadação com aumento de impostos, e isso vai acontecer o contrário. Eu, aí, como é que você pode acreditar que os modelos aplicados na Argentina, que os modelos aplicados na Venezuela, as ideias aplicadas nesse país, aplicadas no Brasil, vai dar certo? Gente, nada disso que o Zé está falando é verdade. É uma pena dizer você, você me perdoa, mas isso absolutamente não é verdade. A conta de água não vai aumentar, não? O desenvolvimento, vou repetir a frase, o desenvolvimento da economia de um país, ele é feito por etapas. Os governos do presidente Lula e os governos da presidenta Dilma trouxeram ao longo de 16 anos, 14 anos, por causa do golpe lá, desenvolvimento econômico e social para o Brasil, distribuição de renda. O presidente Lula tirou milhões de pessoas da linha da miséria no Brasil. Isso tudo tem que ser visto. Os governos do PT sempre tiveram a economia aquecida, sempre tiveram dinheiro sendo investido em obras públicas, e é isso que a gente vai fazer agora. Isso é uma diferença de pensamento sobre gestão. O PT acredita que o dinheiro público deve ser investido nas pessoas, deve ser investido no Brasil, deve ser investido em obras. É isso, é para isso que existe o dinheiro público. Logo, nós temos que arrecadar. Agora, aí vem a questão da reoneração da Folha. Por exemplo, bilhões e bilhões de reais de impacto no orçamento de arrecadação por conta de uma situação que já podia estar resolvida, mesmo porque a compensação se fez com os 300 bilhões, possivelmente vai ajudar muito, aliás, para a indústria brasileira. Portanto, a gente precisa arrecadar sim, e o dinheiro que é arrecadado é levado para o povo. Rafael, só para concluir aqui essa questão, eu quero ler uma notícia, uma manchete da Folha de São Paulo, porque ele disse que o que eu falei não era verdade. Então, a Folha de São Paulo tem uma manchete publicada aqui, dia 22 de janeiro agora. Reforma tributária, a reforma dobra, tributação do saneamento e conta de água vai subir. Ok. O Céas Varão, muito obrigado pela sua participação hoje. Eu que agradeço, é sempre um prazer muito grande participar do debate. Quero agradecer também ao Azambuja, mais uma vez, pelo debate sempre respeitoso, duro, mas respeitoso. Obrigado e cumprimento os nossos telespectadores, internautas e ouvintes. Guia Azambuja, muito obrigado. Muito obrigado, Rafael, obrigado, Zé, o debatidor aqui comigo hoje. Obrigado a todos vocês, telespectadores, viu? Estão sempre aqui para levar as notícias do Brasil e de Goiás para vocês. Muito obrigado, fiquem com Deus e até a próxima. O Brasil Central ainda é 1.270 KHz, todos juntos ainda. Pelo YouTube, no canal da TVC, está no ar, o TVC Esporte, primeira edição.